Olá, saudar aqui todos os trabalhadores e trabalhadoras. Meu nome é Robson Silva, sou secretário jurídico da Fentect. Estou aqui para trazer informações sobre o dissídio coletivo para toda a categoria. Nós acabamos de receber um comunicado chamando para uma audiência, que será uma audiência preliminar, no próximo dia 2, quinta-feira, às 15 horas. A Fentect vai estar presente e essa audiência é uma audiência preliminar à audiência que acontece no próximo dia 10, que tem a ver com o dissídio coletivo de greve, com o acordo coletivo de trabalho de toda a categoria. Saudações a todos, mais informações a gente envia.